Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Massimo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Massimo. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Ontem, nós começamos a meditar, aprender a meditar na palavra de Deus. E eu queria que você, e eu vou continuar isso agora, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque, às vezes, um salmo é lido de forma tão simples e não se aprofunda, não se busca na palavra de Deus aquilo que realmente vem ao encontro da nossa necessidade. Por exemplo, esse salmo 43, você deve já ter a sua Bíblia aberta, esse salmo 43 nos ensina, nos ensina os problemas que nós enfrentamos hoje em dia. Os problemas que todos, sejam de Deus ou não, enfrentam nessa vida. Olha só, ele diz assim, o salmista diz assim, fazem-me justiça, ó Deus. Em outras palavras, ele diz assim, julga-me a causa, ó Deus. O salmista está aflito, está desesperado, porque ele está cercado por inimigos, por problemas difíceis. Que é o que acontece com a gente todos os dias, né? Quando a gente se encontra num beco sem saída, não há quem apelar, não há quem buscar, não há com quem contar. Você não pode contar com dinheiro, com amigos, conhecidos, não existe. Quando você se encontra num beco sem saída, só tem um jeito, é olhar para o alto e buscar socorro em Deus. Aliás, eu tenho dito que o melhor lugar para a pessoa ter o encontro com Deus é quando ela está no fundo do poço. Porque lá não tem ninguém por ela, não tem ninguém, ela não pode contar com ninguém, ninguém. Então, ela não tem jeito, só tem que olhar para o alto e clamar por socorro. E é o caso do salmista, ele diz, faz-me justiça. Ou então, ele diz assim, senhor, eu te invoco, eu apelo para a tua justiça. Porque a minha causa é contra a nação ímpia. Olha só, a nação ímpia, toda a nação estava contra ele. E ele clama, dizendo, livra-me do homem fraudulento, injusto, do homem corrupto, injusto, cruel. Então, o salmista apela para a justiça de Deus, porque se vê injustiçado e não tem com quem contar diante do cerco dos seus inimigos. Então, essa é a situação, quando você se encontrar diante dos inimigos, se encontrar numa situação que não tem como sair, só tem apelação para Deus pela fé, né? Usar a fé, mas a fé com inteligência. Olha só, usar a fé com inteligência. Preste atenção, porque no versículo seguinte diz, Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Quer dizer, ele estava firmado na fé que Deus iria guardá-lo, protegê-lo dentro da sua fortaleza, dentro do seu altar, do seu tabernáculo. Dentro do lugar onde o diabo não pode tocar, não pode entrar. Então, ele tinha essa certeza. Mas, por outro lado, ele também pergunta, questiona, por que me rejeitas? Quer dizer, se por um lado ele apela para o Deus da sua fortaleza, ele manifesta a fé. Por outro lado, ele manifesta também dúvida. Porque ele diz, por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? E aí você tem que notar, minha amiga, é aqui que nós vamos falar mais um pouquinho. Porque esse conflito durante a oração mostra duas vozes, vozes opostas. A voz da fé, um lado, a voz da fé, a fé inteligente, a fé da razão, que cobra a promessa de Deus. Ó Deus, tu és o Deus da minha fortaleza, da minha salvação. Quer dizer, ele estava firmado nessa fé. Mas, por outro lado, havia a voz da dúvida. Poxa, mas peraí, obispo, como é que pode a voz da dúvida, a voz da fé funcionar? Mas funciona. Enquanto você está orando a Deus, falando com Deus, quantas vezes não vem aqueles pensamentos negativos? Quantas vezes você está buscando o Espírito Santo e tentando louvar a Deus? Ó meu Deus, tu és o meu Senhor. Aí vem aquele pensamento, puxa, você não merece. Você lembra o que você fez ontem? Você lembra da sujeira que você fez? Você mentiu, você adulterou, você se prostituiu, você usou drogas, você... Enfim, fez o que não deveria ter sido feito. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você está orando a Deus, vêm aquelas vozes da dúvida, do medo, da opressão. Tentar impedir que a sua oração chegue a Deus. Mas ela chega. Ela chega. Aqui o salmista diz assim, por que me rejeitas? Não, Deus não estava rejeitando. Deus não estava rejeitando. Se Deus o tivesse rejeitado, ele não continuaria a sua oração. É ou não é? Não, Deus estava ouvindo. Mas o coração dele, o coração, você sabe, é fonte de emoção. É fonte de emoções, de sentimentos. É o coração que sente e tenta impor a gente atitudes contrárias à voz da fé. É o coração. Então, a gente carrega o coração 24 horas por dia, não é verdade? A gente não pode se ver livre do coração. Só que, quando esse coração é entregue no altar 100%, aí, Deus muda esse coração, faz a gente ter um coração novo. Ele dá um coração novo para a gente saber escolher a coisa certa. Aliás, quando nós fazemos essa campanha de subir no altar, levar e colocar tudo no altar, você se lembra daquela palavra que Jesus disse? Jesus disse assim, olha só, onde estiveres, o teu coração, aí estará o quê? O seu tesouro. Ele diz que onde estiver o nosso coração, então ali estará o nosso tesouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu creio que você pode entender assim. Se o seu coração está no filho, então o seu filho é o seu tesouro. Se o seu tesouro é o seu filho, sua filha, então ali estará o seu coração. A mesma coisa, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, é o seu tesouro. Então, se o seu coração estiver na sua vida, nos seus valores, no seu futuro, nos seus projetos pessoais, mas aí, ali estará o seu tesouro. E a verdade, minha amiga, meu amigo, quando nós colocamos esse tesouro no altar de Deus, ou quando nós colocamos o nosso coração no altar de Deus, quando nós ficamos na dependência dele, Então, ele nos dá um novo coração. E aí, esse novo coração não pode nos ameaçar, não pode interceptar a nossa oração de fé a Deus. Você está entendendo como é que a gente aprende com este Salmo 43? Porque ele disse assim, Tu és o Deus da minha fortaleza, Tu és o meu Senhor e Salvador. Mas, logo em seguida, ele diz, Por que me rejeitas? Não, ele não rejeita. Mas, o coração do salmista estava mostrando a ele, estava apontando, estava acusando, estava agredindo a sua fé com mentiras. E ele respondeu, Por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Por que ando lamentando? Outro erro dele. Porque, além dele pensar que Deus o rejeitava, ele ainda confessava, lamentava a opressão dos seus inimigos. Então, minha amiga, isso aí não pode ser feito. Jamais. Porque a fé inteligente, a fé racional, a fé bíblica, não dá atenção para essas vozes, ou a voz do coração. Você vê que há músicas, há canções aí do mundo que falam, eu tenho que ouvir a voz do coração, siga a voz do coração. Novelas, músicas, tudo fala em voz do coração. É ou não é? E é a voz do coração que tem levado esse mundo para o inferno. É a voz do coração que leva as pessoas a se matar. É a voz do coração que leva as pessoas a torcer pelo Brasil, ao invés de torcer por si próprio. É muito engraçado isso, não é? Pois bem, a voz do coração faz a pessoa tomar atitude errada. A voz do coração faz a pessoa querer se apressar. E você sabe, apressado come cru. Então, amiga e amigo, use a inteligência, use a fé com inteligência. Veja o que está escrito na palavra de Deus e comece a aplicar na sua vida. Aí a pergunta vem, no conflito entre a fé inteligente, a fé racional, a fé bíblica e a voz do coração, quem vence normalmente? Quem vence normalmente? Vence aquele que você der mais atenção. Se você der mais atenção à voz do coração, então a voz da fé perde. A fé perde. Se você der mais ouvidos, mais atenção à voz da fé e à voz da fé, é o que está escrito na palavra de Deus. Não interessa as circunstâncias. Não interessam as circunstâncias. O que interessa é o seguinte, está escrito. Foi o que Jesus fez quando resistiu o diabo. Está escrito o satanás. Pronto, acabou. Acabou. O diabo não teve como ultrapassar o que está escrito. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Então, quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela se sustenta na palavra que está escrita. E é isso que você tem que aprender, e é isso que você tem que usar a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Porque esse conflito, mente e coração, é constante. E vence aquele que coloca a cabeça na palavra de Deus. Graças a Deus. Amanhã nós vamos continuar nesse versículo, nesse capítulo aqui do Salmo 43, porque nós vamos ter mais coisas para falar. Coisa gloriosa. Vamos seguindo em frente. E daqui a pouco nós vamos fazer oração por vocês. Tantos sons que um dia planejei E não pude me avisar Pois a direção errada eu tomei Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei Tantas lutas e problemas enfrentei Mas não tive forças para superar Descobri que és a fonte de emoção E não fui preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Olha, eu interrompi a música Porque eu queria chamar sua atenção Nós vamos escutá-la novamente, desde o início Eu queria que você prestasse atenção nesta canção Porque ela é inteligente Você sabe que toda música, toda canção, todo hino tem corpo, alma e espírito Então, o corpo é quem canta, é o cantor A alma é a melodia, é a emoção E o espírito é a letra E é a letra que eu quero que você preste atenção Porque a mensagem dela é perfeita Cai direitinho, como a luva Na vida de todos os que raciocinam E ela conta a história da razão Do fracasso de tanta gente Vamos ouvir novamente, começar do zero Tantos sonhos que um dia planejei E não pude me avisar Pois a direção errada eu tomei Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei Tantas lutas e problemas enfrentei Mas não tive forças para superar Descobri que és a fonte da emoção E não fui preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção Nem me envolver com sentimentos Viver pela fé Inteligente e espiritual E com perseverança E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Tantas lutas e problemas Mas enfrentei Mas não tive forças para superar Descobri que és a fonte da emoção Eu não Eu não fui preparado Eu não fui preparado pra lutar Inteligente e espiritual Inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Voz do coração Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos Viver pela fé Viver pela fé Inteligente e espiritual E com perseverança vencerei E todos os meus sonhos Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei E todos os meus sonhos Eu conquistarei Olha, eu queria que você agora Prestasse atenção nesse testemunho Todos os dias nós colocamos aqui Testemunhos extraordinários Bombastros Que mostram o poder de Deus E eu queria Gostaria muito Que você prestasse atenção No testemunho do Jorge O Jorge esteve envolvido Com tudo que não prestava Tudo que não presta Jorge Marques Mas finalmente Ele encontrou A paz Vamos assisti-lo Meu nome é Jorge Marques de Lima Tenho 49 anos Sou servidor público federal Eu venho de um lar Tradicionalmente católico Mas desde criança Miséria Pobreza Discussões Quando eu tinha 3 anos de idade Meu pai saiu de casa E minha mãe ficou sozinha Com os filhos Eu sofri abuso Na verdade os abusos Eles começaram quando criança Sofri abusos Por parte de vizinho Desde criança Com pensamentos de suicídio Tristeza Angústia Cresci Uma criança Sem estrutura Sem referencial de pai Durante Mais de 35 anos Eu tinha Pensamentos Desejos Vontades homossexuais Eu tinha atração Pelo sexo masculino Por mais que No mundo As teses científicas Tentavam explicar A origem do homossexualismo Justificar Que Aquilo que eu estava sentindo Era natural Dentro de mim No mais profundo da minha alma Eu sentia que Alguma coisa estava errada E Eu não aceitava Eu falava Meu Deus Não pode ser Quando eu Cheguei na minha Por volta dos 18 19 anos Eu Conheci uma Denominação evangélica Fazia parte do Ministério de louvor Era Fazia parte do coral De adoradores Mas Era viciado Com o vício Da prostituição Da pornografia Da masturbação Do homossexualismo Da bebida Eu era pobre Espiritualmente Mesmo estando dentro De uma igreja evangélica Mesmo ouvindo falar Da palavra de Deus Eu era pobre A minha alma Dia após dia Ela se empobrecia mais Ela era mais faminta Sabe De algo verdadeiro Hoje eu entendo Que era uma fé emocional Eu fazia uso De uma fé emocional Mas essa fé Não supria A fome Que a minha alma tinha Não acrescentava Eu continuava pobre Espiritualmente Tanto que Acabava a reunião Eu colocava o pé Fora da igreja Eu ia me prostituir Não tinha força Enquanto eu estava ali dentro Era Glória a Deus Aleluia Mas Eu pisava o pé Pronto Os meus pensamentos Mudavam Por conta dessa fé Emocional Dessa fé Que não tinha Não usava razão Mas Dentro de mim Havia um questionamento Falei assim Por que? Tanto que Eu cheguei até A sair Porque eu já não via Mais sentido Estar ali dentro E estar Um pé ali dentro E um pé no mundo Eu tive dois relacionamentos Homossexuais Por Em média Cinco anos Com cada pessoa E Dezenas de envolvimentos Dezenas Porque Era Era um vazio Tão grande Que eu trazia Dentro de mim Que eu achava Que Que eu só Ia suprir aquele vazio Se eu tivesse Um homem do meu lado Você só vai se realizar Sexualmente Só com um homem Do seu lado O último lugar Que eu imaginava Que eu estaria Seria Na igreja universal O último lugar Na minha mente Não haveria Essa possibilidade Durante anos Eu fui alimentado Com Falsas notícias Com Vídeos Com É Com áudios E Que me faziam Acreditar Piamente De que a igreja universal Era Um lugar onde As pessoas Eram roubadas Onde A fé Daquelas pessoas Ignorantes Era Usurpada Porque eu pensava Ah Vai na igreja universal Quem Quem não tem Condições De raciocínio Uma pessoa Que Uma pessoa Iletrada Vai na igreja universal O Zé Povinho E quando O bispo Macedo Foi preso Eu vibrei Dentro de uma igreja Evangélica Porque Na própria igreja Também Alimentava-se Esse preconceito E no primeiro dia Que eu pisei Ali na catedral Parece que Eu nasci Eu nasci Naquele dia Eu saí De lá Começando A conhecer Um Deus Que eu nunca Imaginava Eu não entendia Muito bem As coisas Mas eu falei Para Deus Para Deus Se o Senhor Existe Então muda Minha vida Porque Eu não encontro Mais sentido Para ela E eu falei Para Deus Meu Deus Mesmo sem Entender Eu vou obedecer E eu Ouvia falar Né Nas reuniões De domingo E de quarta Que Que Deus Não queria Somente Me tirar O vício Transformar Uma área Da minha vida Ele queria Transformar Todas as áreas Da minha vida E Eu ouvi o homem de Deus Falar aqui Que Quando eu fosse Possuído Pelo Espírito Santo Aí sim Nunca mais Eu Seria O nunca mais Para os vícios O nunca mais Para o sofrimento Para a tristeza Para a angústia E eu ficava falando Meu Deus Se o Senhor Estiver dentro De mim Quem que vai Quem que vai Poder me parar E no dia 28 de novembro De 2014 Eu recebi O Espírito Santo A plena convicção De que Ele Estava dentro De mim A plena convicção De que o Espírito Da fé Agora estava Ali dentro De mim Não sinto mais Desejo Não sinto mais Atração Não sinto mais Não tenho Atração homossexual E aqui na igreja Na Universal Que eu recebi A maior riqueza Que um ser humano Pode ter O maior bem O maior tesouro Que um ser humano Pode ter É Ele que Me dá a direção É Ele que me dá O caminho É Ele que me Que fala Não temas Eu sou contigo A igreja Que eu questionava A igreja Que eu condenava Que eu nunca imaginaria Um dia Colocar nos pés Hoje eu me entristeço Porque Apesar de ser Ter uma Ter formação jurídica Ser formado Né Pelo uma das melhores Universidades públicas Do sul do país Ocupar um cargo Hoje De Um dos concursos Mais difíceis Do país Eu tinha Condições De De discernir Eu tinha Inteligência Mas eu não usei A minha inteligência Eu apenas Absorvi aquilo Que me foi passado Sem questionar Ou seja Eu não usei A minha inteligência Depois daquele dia Que eu tive A minha experiência Com Deus Que eu Recebi o Espírito Santo Eu já não era Mais fraco Eu já não era Mais pobre Espiritualmente Dentro de mim Já havia uma riqueza Uma força E a característica Principal Que eu observo Hoje Com o Espírito Santo Dentro de mim É a paz Eu Eu chamo As pessoas A usar a inteligência Você que é advogado Você que é Um juiz Um médico Um psicólogo Você que tem Uma formação Uma pós-graduação Um MBA Não importa Você que é Um pensador Mas de repente Está vivendo Como eu vivia Tudo que você tem Todos os seus recursos Toda a sua Intelectualidade Não supre A sua Pobreza De alma O seu vazio Eu quero te fazer Um desafio Para você usar A sua inteligência A sua inteligência Para você vir E conhecer O trabalho Da igreja Você participar De uma reunião Qualquer dia De domingo A domingo Você vai encontrar Uma igreja universal Aberta Você vai encontrar Um altar Você vai encontrar Um homem de Deus Que vai Vai te ajudar Assim como eu fui ajudado Eu tenho certeza Que a sua vida Vai ser Transformada Assim como A minha vida foi Meu nome é Adriana Antunes Eu sou formada Em marketing E eu odiava A igreja universal Eu via Na televisão Na mídia As pessoas falarem Que a igreja Abusava da fé Das pessoas E pediam dinheiro E trabalhavam Em cima da ignorância Das pessoas Ou então Da situação ruim Que a pessoa Estava passando Para arrecadar dinheiro Para os bispos E para os pastores Era isso que eu acreditava O meu pai Vinha na igreja E eu o perseguia Muito por isso Eu falava Que ele era Na época Ele tinha se formado Em advocacia Em direito E eu achava Um absurdo Um homem estudado Um homem formado Vir numa igreja Tão E eu falava De Zé Povinho Uma igreja Onde as pessoas Eram De classe Muito baixa E as pessoas Eram ludibriadas E enganadas Pelos homens Na época Da faculdade Eu fazia faculdade De marketing E a professora De sociologia Ela sugeriu Um trabalho Sobre marketing Religioso E ela pediu Que os alunos Dividiu a sala Em grupos E pediu Que o meu grupo Viesse na igreja Universal Com um gravador Para gravar O culto E para falar Para saber Como que os homens Da igreja Conseguiam pegar O dinheiro do povo Eu ainda falei Para o meu grupo Eu falei Nossa, super fácil Meu pai vai na igreja Eu consigo Para a gente Essa gravação No dia seguinte Quando eu voltei Para a aula A professora Cancelou o trabalho Falou que não era Para a gente fazer mais Que ela ia dar Um outro tema Porque seria muito perigoso Para os alunos Entrarem na igreja universal Ela achou que Se pegassem a gente Com o gravador A gente poderia ser agredido Então assim O meu preconceito Continuou E eu perseguia Muito o meu pai Falava para ele Que eu tinha vergonha De ele ser da igreja universal E ele nunca Me forçou a nada Ele nunca me obrigou a nada Mas ele sempre tinha Uma palavra para me dar Quando eu estava sofrendo E aí um dia Eu estava muito mal Estava no fundo do poço Tinha acabado de perder emprego De ter sido traída Por um namorado Eu era depressiva Eu tinha perdido A minha mãe há pouco tempo Então eu tentei suicídio Naquela época E ele orando por mim Tive uma discussão Muito forte com ele E falei para ele Eu não sei por que Que não morreu você Em vez de morrer a minha mãe Eu falei isso E saí Estava muito mal mesmo E eu estava Na Avenida Celso Garcia Andando Meio perdida E aí quando eu passei Na porta da igreja universal Eu entrei Eu acho que vale falar Que eu estava com tanta vergonha De entrar Que eu queria colocar Um casaco Uma peruca Para ninguém ver Que eu estava entrando na igreja E o pastor estava falando Na altar De um propósito De um desafio Para que a gente Ele pregou Sobre a fé Sobre a gente Exercitar Sobre a gente Usar Acreditar Que Deus pode Devolver alguma coisa Para a gente E eu acreditei naquilo Porque ele usou A palavra de Deus Ele usou Ele falou exatamente O que estava escrito E eu acreditei Tanto naquilo Que eu fui lá E dei o valor que eu tinha Que era um valor irrisório Que era muito baixo Coloquei no altar E quando eu cheguei em casa Eu já tive a resposta Dessa minha atitude de fé Que veio O meu pai A hora que eu cheguei Ele nem sabia Que eu estava na igreja Ele falou para mim Olha, ligaram Do banco Que você fez entrevista E você passou A partir de amanhã Você já pode ir lá Para fazer os exames De admissão Eu tive a resposta Na hora E aí quando ele me falou isso Eu falei Pai, adivinha onde eu estava Aí ele falou Onde? Eu falei Eu estava na igreja universal E aí ele ficou Extremamente feliz Ele falou Tá vendo minha filha Deus já te abençoou Tudo E aí depois daquele dia Eu não saí mais Todo mundo do meu convívio Sabe Que eu sou da igreja universal Eu faço questão De mostrar nas minhas redes sociais Sem vergonha nenhuma Mostro o trabalho Que a igreja faz Porque a minha vida Foi totalmente transformada Nesses anos todos Hoje eu tenho uma vida profissional Abençoada Eu tenho uma família Abençoada Deus me deu um casamento Muito abençoado Eu tenho paz Eu tenho força Tudo que eu sofri Tudo que eu passei 20 anos atrás Mesmo sendo arrogante Deus teve misericórdia de mim Meu nome é Eric Seres de Gouveia Tenho 49 anos de idade Sou agenciador imobiliário Perito judicial No ramo imobiliário Eu tinha uma concepção negativa Do Bispo Macedo E da sua cúpula Que fazia naquela época As reuniões A qual via que tinha Um interesse próprio De tirar dos necessitados E aquilo ali Me dava uma ira muito grande Eu não aceitava aquilo Os comentários de pessoas também Que diziam Que eram forçados A estar fazendo sacrifício E não tinham resposta E eu não tinha esse conhecimento De causa E eu fazia julgamento Por conta própria Eu não aceitava Que alguém pudesse usar A palavra de Deus Para chegar e tirar proveito Entendo? É um absurdo A gente poder estar vendo Que tinha pessoas Usando a palavra santo Uma palavra que é viva Para tirar proveito Dos necessitados Dinheiro Imóveis e veículos Acabam sendo entregues Eu me lembro Me recordo muito bem Quando o Edir Macedo Foi preso Porque saiu em toda a mídia E foi uma alegria Num contexto geral Muitas pessoas ficaram Muito felizes Com aquele acontecimento E via pessoas Vibrando ao meu lado Pelo aquele momento ali E eu achava Que aquilo ali Era o certo Entendo? Daqui do Edir Macedo Estar preso ali Era pouco Pelo que ele fez Edir Macedo Foi cercado Por publicidade Eu era pior Do que o pensamento Que eu tinha Com o Edir Macedo A minha vida Era uma frustração Era uma faça Eu não acreditava em mim Eu não tinha uma vida Eu estava em busca De uma vida Então era mais fácil Ver os defeitos As condenações Das pessoas De que olhar Os meus defeitos Os meus erros Vida financeira Frustrada Eu não tinha Nada Eu não tinha Uma expectativa De vida Para o futuro Vida amorosa Eu era um homem Perturbado Na área sentimental Não tinha respeito E reverência A minha companheira Então Era um adulto Um homem infiel Então Eu tinha uma vida Condenada Na área amorosa Felicidade Que eu falo Que a conquista É a paz Eu buscava a paz Mas Eu nunca encontrei a paz Eu era pobre De espírito Pobre De espírito E de alma Eu era carente De espírito E de alma Eu era necessitado De espírito E de alma Eu era totalmente Miserável Eu estava em busca Dessa paz Eu estava em busca Dessa felicidade Mas Eu não tinha encontrado Em lugar nenhum Eu só estava Retrocedendo Eu não estava Conseguindo avançar E nessa caminhada Eu dei por si E me encontrei Diante De uma situação A qual eu tinha falado Tanto mal Dessa pessoa A qual investiu Numa igreja Que estava aberta Onde eu cheguei Miserável De alma De espírito E ali eu fui atendido Fui transbordante Do meu espírito Da minha alma Quando eu cheguei Nessa igreja Eu cheguei cansado Cheguei cansado Sedento Eu já não estava Mais suportando Quando eu decidi Sacrificar a minha vida Que não era vida O meu ego Minha soberba A mentira Da história Da minha vida O Espírito Santo Começou a me orientar A me mostrar A verdade do altar Me mostrar A direção Dos homens de Deus Porque é impossível Uma obra A qual não tem O Espírito Santo Crescer tanto assim Quando eu comecei A frequentar Eu comecei a observar O tratamento E eu fiquei observando Porque eu gostava De sentar Em primeiro lugar E quando eu cheguei Eu era um humilde Um miserável Mas eu fui crescendo Na fé Minha vida foi crescendo Mas eu fui observando Que chegava um mendigo Na minha frente Primeiro que eu Ele sentava No meu lugar E ali ele era Bem-vindo Como eu Não tinha uma excepção Não pegavam ele E levavam para o banco De trás Para me sentar Eu que era Preconceituoso Da igreja Tinha Um problema Muito pessoal Com a igreja Com crítica Taxativa Hoje Eu tenho Uma concepção Totalmente diferente Hoje Eu estou aqui A minha vida Está restaurada Por essa igreja Por essa obra Magnífica Que foi feita E me deu Essa oportunidade E está dando Essa oportunidade Para você Também Na vida conjugal Eu tenho uma esposa Que é tudo Para mim É uma mulher virtuosa Que cuida do meu lar Cuida de mim Cuida da nossa família Minha parceira Sou bem sucedido Sou bem sucedido Em toda a área Graças a Deus Não me falta nada Vivo bem Passeio Para fora do país Já fui em quatro países Dentro do exterior Europa Então No Brasil Também viajei muito E a minha maior alegria A maior alegria Que eu tenho O maior prazer Que eu tenho A maior riqueza Que eu tenho É o Espírito Santo Essa convicção Que eu tenho Essa certeza De paz Para você Que está me ouvindo Meu amigo Minha amiga Pode ser você Doutorado Com a sua formação Acadêmica Ele estende a mão Para você hoje Ele te chama Dá essa oportunidade Está na sua mão Não mata A sua felicidade O teu sonho As suas realizações Dá vida a ela Não conte Teus maiores sonhos A ninguém Não mostre Sua ferida Para quem não tem Remédio Para curá-la E forças Para te erguer Não, 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 não Não se lamente Para quem quer Ver tua dor Não mostre Sua fraqueza A sua vida Os inimigos Seus Mostre Só Para Deus Não chore Para quem não sabe Decifrar A lágrima De sofrimento Em teu olhar Existe um lugar Que é próprio Para isso É você E Deus É no altar Quando voltei Os meus sonhos Para alguém Me disseram São grandes Demais Para você Quando falei Onde queria Chegar Me disseram Pare Por aqui Não vá Amém Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu Sente medo De seguir Disse Prossiga Eu te fiz Para ser um vencedor Desde então Eu nunca mais Me limitei Guardei no coração As palavras De Deus Descobri Descobri Que os planos Dele Para mim São muito Maiores Que os Meus Eu vou chorar Para Deus Vou contar Tudo Para Deus Vou fechar A porta Do meu quarto E ficar A sós Com Deus Só Ele Eu Eu vou mostrar Para Deus Todos os sonhos Meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus E eu E mais ninguém Eu 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 vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais um que eu A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Meu nome é Eduardo Rodrigues Eu tenho 32 anos A minha infância Eu vim de uma família pobre Onde meu pai Bebia muito Brigava muito com a minha mãe Na minha casa Minha casa tinha muita briga E eu lembro que Todo fim de semana Dava sexta-feira Eu queria ir pra casa da minha avó Pra casa de alguém Porque eu sabia Que meu pai ia chegar E brigar com a minha mãe E até que meus 15 Pra 16 anos Eu me envolvi com a maconha Comecei a fumar macon escondido Beber escondido Dos meus pais E praticar pequenos furtos Eu engravidei uma menina De 15 anos A gente teve um filho Que ele é especial Deficiente E eu piorei Eu comecei a envolver Com cocaína Cheirava muita cocaína Comecei a envolver Com assaltos A gente tinha Um grupo de amigos Que a gente combinava Vamos montar um time Vamos sair pra assaltar Aí eu comecei a andar armado Fazer assaltos Sem medo Eu era o valentão Eu não aceitava Estar por baixo Eu sempre queria Ser o linha de frente E eu me lembro Que eu chegava em casa Drogado Louco de droga Muito louco Cheirado de cocaína Eu dei duas overdoses Numa das minhas overdoses Eu cheirei cocaína Uma noite inteira Cheguei em casa Fui comer E comecei a passar mal Correi pro banheiro Que eu me lembro A mãe do meu filho Me colocando Debaixo do chuveiro E a água caindo Aí que eu fui voltando Eu já tava todo roxo E a outra overdose Que eu dei Foi que eu usei droga A noite inteira E no outro dia Usei uma droga sintética Mais conhecida como doce O LSD Fiz uns exames O médico veio E falou pra mim Que eu tava com uma infecção De fígado Um começo de cirrose Ali eu já tava Vomitando meu fígado Ele falou que eu ia morrer Naquela hora Que o médico falou pra mim Que eu ia morrer A minha ficha caiu A minha ficha caiu Que eu comecei a lembrar Que eu já tinha vindo Na igreja Que eu tinha brincado Com Deus Eu brinquei com Jesus Eu nunca quis nada sério Com Deus Eu brinquei Eu vinha Eu ouvia tudo que era certo E saia nesse mundo E fazia tudo o contrário Tudo que era errado E começou a ouvir as palavras E eu falava E eu falava E agora Pra mim não tem mais jeito E eu confessava Pra todo mundo Pra minha família Não, pra mim Não tem mais jeito Não Até que No dia 2 de janeiro Eu decidi Falei Eu vou na igreja Já que eu vou morrer Vai dar o que dá Falei Ó meu Deus Eu vou morrer Não vou morrer na rua não Eu vou na igreja Cheguei na igreja Eu fui pro altar Primeira coisa que eu fiz Eu entrei Fui lá no altar Cheguei Magro, magro, magro Parecendo uma caveira Destruído Destruído, destruído Chegou eu Minha alma Mais nada Eu não tinha nada Cheguei destruído No altar Falei Meu Deus Eu quero que o Senhor Me perdoa Eu já fiz Tanta coisa errada Eu brinquei com o Senhor Me perdoa Por eu ter brincado E comecei a pegar firme Vim na igreja Fazer as correntes Eu vinha todo dia Na igreja Eu me entreguei Eu ouvi as pregações Do Espírito Santo Eu falava Mas eu quero sentir Esse Espírito Santo Que jeito que Eu ouvia todo mundo Falar De paz Do Espírito Santo E tal Mas eu queria sentir Eu falava Meu Deus O que eu estou fazendo de errado Eu quero sentir Que jeito que é sentir Coloque esse sentimento Em mim Até que uma vez Eu ouvi no Bispo Macedo Pregando Ele falou que Não era sentimento Era certeza Era fé Esquecer Pra gente esquecer Na hora da busca Esquecer o sentimento Não era pra sentir O Espírito Santo Não era algo Pra ser sentido Eu me derramei Eu me entreguei Eu me esvaziei De mim ali Na hora que eu me esvaziei De mim Eu fui cheio É uma coisa que É inexplicável Não tinha como eu explicar Uma paz Aquele desejo Eu esqueci todo mundo Que estava do meu lado Que estava Eu esqueci que eu estava Dentro da igreja Pra mim Eu estava no céu Em frente O trono de Deus Era eu E Deus Olho no olho Eu e Deus E naquele momento Eu recebi o Espírito Santo E eu Aquela hora Jesus falou pra mim Eu estou aqui Eu sou contigo Eu tive certeza Do Espírito Santo Aquela certeza Pulsou dentro de mim Na hora Na hora Na hora Veio aquele desejo Que eu precisava Passar Pras pessoas Aquilo que eu estava Aquela experiência minha Comecei a querer Passar pra todo mundo Eu passava na rua Eu vi alguém perdido Eu já queria falar de Jesus Pra você tem jeito O meu desejo é esse É salvar É ganhar almas Eu não quero saber Eu sei Eu vou louvar Jesus Eu vou glorificar Jesus Meu objetivo nessa terra Eu quero ganhar alma Primeiro eu quero ganhar alma Porque eu sei Eu tenho certeza Da minha salvação Hoje aquele Eduardo Que era Achava que era o valentão Sangue Sangue frio É Drogado Viciado Que assaltava Ele não existe mais Até pessoas Que me veem na rua Que perguntam de mim Hoje pra outros As pessoas falam O Eduardo mudou de vida Hoje ele sabe Aquele o Eduardo Não ele não mudou não Mas mudou Hoje o Espírito Santo é isso Ele pra mim Ele é vida Ele é tudo Hoje o Espírito Santo pra mim Ele é mais importante Do que tudo Eu posso hoje Perder tudo Mas eu não quero Eu não posso perder O Espírito Santo Não basta conhecer Suas promessas Profecias Também não basta crer Que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências Se despir do velho erro E deixar as coisas velhas No altar de Deus Tem que se nascer da água Pra lavar o que é passado Tem que se nascer pro Espírito Ele muda o pré-listado É ficar feito criança Que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada Pelo olhar do Pai Nascer de novo é Deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo Diante de Deus Nascer de novo é Deixar o velho erro Diante do altar E receber um novo coração Não basta conhecer Suas promessas Profecias Também não basta crer Que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências Se despir do velho erro E deixar as coisas velhas No altar de Deus Tem que se nascer da água Pra lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito Ele muda o pré-listado É ficar feito criança Que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada Pelo olhar do Pai Nascer de novo é Deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo Diante de Deus Nascer de novo é Deixar o velho erro Diante do altar E receber um novo coração São tantas coisas Pra te pedir Meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro Senhor meu Deus E meu Pai Digno de toda honra De toda glória De toda majestade Quando a gente vê Esses belíssimos testemunhos É difícil Conter as lágrimas Porque São grandes demais As tuas obras São enormes Porque o Senhor é grande Coisas grandes Tem que acontecer E é o que nós estamos vendo Pessoas transformadas Pessoas Com uma nova Vida Pessoas Meu Deus Que não tinham mais jeito Hoje Estão levando A tua palavra Levando O próprio testemunho Da tua existência Para as pessoas Desesperadas Ó meu Pai Tu somente Tu és digno De toda honra Glória E louvor E eu te agradeço Meu Senhor Pelo teu Espírito Que o Senhor Jesus Nos tem dado Porque ele tem Nos guiado Nos orientado Nos protegido Guiado a nossa mente O nosso intelecto Ó meu Senhor Espírito Santo Neste momento Enquanto Eu falo contigo Há pessoas Chorando Há pessoas Aflitas Há pessoas Desesperadas Há pessoas Que Se Jesus Estivesse aqui No meu lugar Iria dizer Levanta-te E anda Seja curada Seja limpa Dessa lepra Seja liberta Dessa espírito Então eu faço isso Agora no nome Do Senhor Jesus Sim Em o nome Do Senhor Jesus Essas criaturas Que me ouvem Que me veem Sejam libertas Agora Seja liberta Liberto agora Seja curado Agora Das mazelas Das maldições Seja a enfermidade Que for Seja um Simples Resfriado Ou um câncer Em estado terminal Sejam livres Em nome Do Senhor Jesus Pelo Espírito Que Ele nos tem dado Em nome Do Senhor Quem crê Diga amém E graças a Deus Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Eu quero Reconstruir Vou regressar Ao caminho Vou ver As primeiras Sobras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Graças a Deus Minha amiga Meu amigo Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Nesse horário Nesta emissora E todos os dias Pela manhã Às dez Às três E também Às oito da noite O Templo de Salomão Está aberto Para você Aberto Para todas As pessoas Da classe A A Z Não importa Não importa Quem você é O que você Está sofrendo O Templo De Salomão É o templo Que Deus Nos deu Para salvar Libertar Curar Atender A necessidade De todos Os que creem Venham Hoje Ou amanhã O dia que for Melhor para você Receber aquilo Que Deus Tem reservado Para você Deus abençoe Até amanhã Em nome do Senhor Jesus Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor 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 Amém.